5, 4, 3, 2, 1, com vocês, a paixão do Nordeste, Azevedo! Amanhã eu vou encontrar você Lembrar do passado E pensar no que vai acontecer Se esse dia não chegar Eu não sei o que vou fazer Vou ficar de cabeça quente Sem meus problemas resolver Se esse dia chegar Muito feliz eu vou ficar Nem minha cabeça vai mais esquentar E tudo vai melhorar Quero dançar com você Garota dos meus sonhos Quero abraçar o seu corpo E te beijar Quero ser tudo pra você Por a razão De te amar Quero ser tudo pra você Por a razão De te amar É isso aí moçada Eu quero ver todo mundo balançando comigo Se esse dia chegar Se esse dia chegar Eu quero ver todo mundo balançando comigo Quero ser tudo pra você Por a razão Por a razão De te amar Quero ser tudo pra você Por a razão Por a razão De te amar Quero ser tudo pra você Quero ser tudo pra você Por a razão De te amar Quero ser tudo pra você Quero ser tudo pra você Por a razão De te amar Quero ser tudo pra você Quero ser tudo pra você Quero ser tudo pra você